A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Você não se lembra do meu aniversário há cinco anos. Houve uma reestruturação. Eu sinto muito. Ela tá certa, gente. Não é como se fosse a gente solteira transando. Porque ao contrário das aparências, não desistimos do sexo. Estamos cansadas de limpar a casa. Não parece incrível, na verdade, ter um homem limpando a sua casa? Há muitas mulheres que realmente gostam da ideia de um homem limpando a sua casa. E acho que pagariam por isso. É pra limpeza ou pra sexo? Eu gostaria de fazer uma oferta pela empresa Mão na Massa Transportes. Você pode ajudar a gente? Sim, limpamos casas. E... e... damos orgasmos. Só que não necessariamente nessa ordem. Com licença, você é a mulher do serviço? Eu ouvi dizer que é muito bom colocar uma mão na massa mesmo. Já que eu tô pagando, eu não quero um orgasmo comum. Eu quero um orgasmo com muita provocação. E depois pausa. Preparação, então... Aniquilação total. As mulheres são bem difíceis de agradar. Todas parecem dizer coisas completamente diferentes. E se ele não gostar de mim? Por que acha que ele não gostaria de você? Talvez eu tenha que tomar um anjo pra me soltar. Sabe, eu acho que você tá aqui pra lembrar de si mesmo. Seu trabalho é... dar... orgasmos? Não é ilegal. Nós checamos. Estamos atendendo uma necessidade de todas as mulheres que se sentem sexualmente invisíveis. Sexo. Prazer. Integridade. Discreção. A melhor bimbada que você vai dar na sua vida. Que? Foi só uma sugestão, ué. Como agradar uma mulher.